Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia, vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, cinta-nos pensar, aquele primeiro tempo, final do tempo aqui, 3 para o Bahia, 7 para a equipe do ABB, Marconi, 7 Everton, 8 Choco e 9 Gustavo, 3 a 0 para a equipe Tricolor. Esporte é vida, somos de alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia, vamos que vamos nessa regoleirão, 3 a 0, segundo tempo, partir para cima, tentar empate. Agora está na hora de a gente se reorganizar, vamos jogar, temos que jogar, temos que jogar mais, temos que se cobrar mais e é isso, vamos ver o que vai acontecer, para a gente poder voltar para o segundo tempo, é, para buscar o que foi parte da vitória, a gente vai aumentar focado no segundo tempo para a gente melhorar a nossa situação. Você também realizou grande defesa no meio tempo, né? Segurou até que pôde segurar, né? Infelizmente, o futebol é assim, né? Se a gente vacila, a gente, quando a gente peca, a gente não pode pecar. E vários momentos que, a gente trabalha, trabalha tanto para que não aconteça mais dentro de campo, é diferente, infelizmente aconteceu e é isso, vamos para o segundo tempo aí, buscar o resultado. Tem na troca que é o município. Santa Luz, Bahia. É, Santa Luz, tem raboas, tem craque. Como é seu nome? Alex. Alex, né? Só mensagem para o pessoal lá de Santa Luz. Um abraço aí para a galera de Santa Luz aí. Sucesso com o tempo. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, assenta a Lua da Esperança. Acabado o primeiro tempo aqui, 3 para o Bahia, né? O time foi para cima, o goleiro defendeu muita bola, mas o Bahia marcou o primeiro gol, o segundo, o terceiro e saiu para cá. No primeiro tempo, 3 a 0, confirmamos o gol, 7 a Everton, 8 o jogo, de 9 a Gustavo. Boa equipe do ABB vai lutar para conseguir, pelo menos, empatar o jogo. É difícil, mas futebol é do campo. O Bahia tem um esquadrão muito forte, visão de base. E o ABB também jogou bem, pelo menos tempo, apesar dos gols. Vou tentar pegar mais um jogador aqui. 3 para a Bahia, 0 para a equipe do ABB. Bahia não sub-20, 2021. Quarta de final aqui no Canso Ares, em Amado Bahia, Distrito Ecológico de Mato São João. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória, assenta a Lua da Esperança. O jogador do Bahia aqui, pessoal, né, que vai entrar no segundo tempo. O time titular já recolheu para o vestiário, para poder descansar um pouco. Ouvir, né, a expressão do treinador. E voltar para o segundo tempo. 3 para a Bahia, 0 para a equipe do ABB. Bahia não 2020. Quarta de final. Esporte à vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida, comunhão. Aqui no Distrito Ecológico de Mastajão. Paraíso Ecológico. Cândido Soares. Magiana ali. Rio Jacuíbe. E também ali em Ferra. Estava aparentada aqui. Mato São José. Fundado em 1194 pelo capitalista. Coronel Francisco da Silva Amado Bahia. Em 1194. Depois ele inaugura, dois anos depois, dos dois e meio. A sua capelinha São José, que fica em frente ao Mato. As ruínas podem ser recuperadas para fazer o Museu do Gado. Circular aqui com os jogadores do Bahia. Aqui bate-bora da turma do Bahia, que vai entrar no segundo tempo. Com certeza, 3 para a Bahia, 0 para a equipe do ABB. Esporte à vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida, com a harmonia. Vamos que vamos. Amiga e a coelha da Vitória Centro da Esperança. Esporte à vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da Vitória Centro da Esperança. Visite Bata e São João, cidade de Beçara, depovoações nordestinas. Esporte Clube Bahia. O clube é a nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos. Conquistando vitórias magníficas. Repetida a tegrora. Esse é o lema do Esquadrão de Aço. Os guerreiros da nação. Aqui o próprio seguinte maravilha no YouTube. Também Twitter. Muitas fotos. Filmagem também durante o jogo. Aqui a galera. Pode ter aqui um par com a galera. 3 a 0, bom resultado. Bom resultado, graças a Deus. Entramos bem na partida. Conseguimos fazer esse placar aí. Como é seu nome? Iago. É Iago. E muita experiência já na base. Bem pouquinho. Comecei com 12, né? A expectativa é bombar nessa sub-20. Quem sabe para o ano começar a ser introduzido no próximo ano. Vai lá, vai lá, vai lá. Sub-profissional. Quanto tempo no país, né? Tem 3 anos. 3 anos. Já se aclimatou com a galera. É isso. Cidade de Curu também. Cidade de Curu uma maravilha, né? É, muito bom. Todas as condições, né? É. E essa é uma mensagem para a galera de Curu, que ama muito o Esquadrãozinho. É isso. Tamo junto. Obrigado. Sucesso. Iago. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a Corrente da Vitória. Senta do Centro. Você viu? É o do Fernando aqui organizando. Vamos, vamos, vamos. Esse é o gato da parte do banco aqui para aposentar no segundo tempo. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a Corrente da Vitória. Senta da Esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo. Meu coração veio de Amarelo, Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da Vitória da Ligaia para o futebol. Partiu show maravilha do povo da Bahia. Três para o Esporte do Bahia, sub-20, quarto de finais do Baianão 2021 da FBF. Pegar também aqui os craques da equipe do ABB que fazem uma boa partida. Tá pedindo 3x0, mas jogou bem. Está chegando junto. Quem sabe no segundo tempo pode diminuir. Quem sabe qual é essa partida. E aí, garotinho, deixa eu pegar aqui, a galera que eu estou seguindo, peguei a instalação. Como é seu nome? Oi. Como é seu nome? Meu nome é Jair. Como é que está o jogo? Tem possibilidade para estar o jogo, quem sabe, virar? É, posso ver. E em quanto tempo já dá para beber? Tem. E a Sorriso. E a Sorriso. E a Sorriso. E a Sorriso é minha perna aqui. Você é pai de Nelson Leal ou não? Ah, você é filho do Jair, né? Também você tem expectativa de ser profissional. Será que já chegou perto? E a sua mensagem para a galera de Mastajó. A sua mensagem para a galera de Mastajó que está aqui, torcendo para o ABB com certeza. Você está muito preocupante. Sucesso, sucesso. Vamos, que favor, nessa, galera. Três para a equipe do Bahia. Sera para beber um jogo de bola. Sub-20, dois mil e vinte e um. Bahia não, dois mil e vinte e um. Sub-20. Onde nasce os craques para o profissional das equipes, né? Delícido, futebol da Bahia. Peguei aqui mais jogadores. Vai com a galera aqui no seu nome. Você aqui, aproveitar para entrevistar você. Como é seu nome? Miguel, quantos anos tem, Miguel? Dezessete. Profissão. Jogador. Quanto tempo joga na base, né? Ele começa agora, às quatro meses. E sua cidade de origem? É, o Piauí. Piauí, né? Era lá no norte, né? Perezinha, né? Lá também tem muitos jogadores bons de bola, né? Tem. Como é que viu para aqui na Bahia, sua trajetória para cá? E a tendência é você, quem sabe, gogal, o time profissional, né? Você quer na elite, para não, quem sabe, né? Se quiser, a tendência é acreditar demais, demais. E sua mensagem para a galera também lá no Piauí. Que eles estejam assistindo esse jogo. E um abração para todos lá. Sucesso, tudo de bom nesse tempo. Vamos que vamos nessa galera ali, que é a corrente da vitória. Senta, nos pernas. Também outro cara que é bom de bola aqui. É bom de bola, faz pontinho aqui. Tem muito de condição técnica. É garotinho. O jogo é difícil, mas pode repetir no segundo tempo, né? Pode sim, faz sim, tudo é possível. Futebol, tudo é possível. Como é seu nome? Bruno. Bruno, quantos anos? 17. E quanto tempo na base do BB? 8 meses. Qual é a sua cidade nascendo? Paraguá, Minas, Pará. Pará, então, Pará tem muita coisa a por lá. Muitos caros a por lá. 35. E só mensagem para seu pai, que o pessoal também ouve lá. O Chiquitinho, maravilha, está com o blog, também o YouTube, avança o mundo todo. Só mensagem para seus pais, suas mães. É um abraço a eles, né? Sucesso no segundo tempo. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. Viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a Corrente da Vitória. Senta-nos, esperança. Meu Brasil e brasileiros, eu te amo. Meu coração verde abarela, o Bahia, a nossa terra abarela. Estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol. Sub-20 do Estado da Bahia. Bahia e a BB, um jogão de bola. O Esquadão de Aço da Nação decolou, Esquadãozinho, como é chamada. Encontrou o time bom no primeiro tempo. A BB chegou junto. Defendeu bem o coletivo com destaque. Mas o Bahia só me envolvi mais a parte do ataque da porta-direita. Conseguiu marcar os três gols. Agora é o time da BB correr, né? Para tentar empatar o jogo. Que são os dois jogos, né? Ou diminuiu para cá, para fazer, né? Tirar esse saldo de gol negativo. O próximo jogo do Bahia vai ser no CT de Prato Forte. Lá, também em Mato São João, lá no litoral norte da Bahia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a Corrente da Vitória. Senta-nos, esperança. Já dizia o maior salvo da humanidade, o grego Aristóteles. Democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Futebol, futebol é um dos símbolos da democracia. É verde que te quero verde. Quem ama a natureza, não destrói a natureza. Visite Basta, São João Cidade. Peçada de povoações nordestinas. Aqui intervalo de três para a Bahia, zero para a BB. Um jogo equilibrado. A Bahia aproveitou as oportunidades. Marcou três gols. A BB tem que sair atrás. Para também empatar o jogo de noite. Para cá. O que é o treinador da BB? O que é o treinador da BB? O treinador seu? O que? O treinador da BB? Não. O jogo foi bom, o tempo equilibrado. A Bahia conseguiu marcar os três gols. Agora corretar para tentar empatar. Aqui estava distribuindo a somatória de gols para o segundo jogo. O time também foi dentro do que esperava. Isso, isso, foi. Apesar de ter algumas várias coletivas, mas o time suportou bem a pressão do Bahia. E nem o cabelo suportou. O ABB fez uma boa campanha para estar entre os oito. Isso é sinal que o time tem uma boa base, né? Exatamente. Temos uma boa base. E a tendência é evoluir mais, né? Exato. E jogador de São Mori da Bahia? Tem jogador também dentro dos estados, né? Não, a gente tem jogador de vários estados. Tem do Pará, tem aqui da própria Bahia, tem de Minas Gerais, do Alpanhado. É bem diversificado. É um investimento bom, né? Para apresentar esse pessoal para cá, né? Tem que dar alojamento, alimentação, né? Não é fácil, né? É, não é fácil não. O custo é bastante alto. Mas, por conta de vontade, vamos ter até uma T.A. aqui. E a sua mensagem para a galera do ABB? A sua mensagem para a galera do ABB? Ah, sempre que você esteja incentivando o povo que nós estamos iniciando agora. E a procura é sempre revelar jogadores. Qual é o ano do seu que eu não peguei a escalação? O seu nome é? Alexandre, está bem muito tempo na área, né? Já, já, já. Estou há mais de 40 anos, né? 40? Então, você jogou futebol antes? Já, já joguei quase 20 anos profissional. Em que estado foi? Joguei no Tiauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Aquela região do Norte, né? E aqui na Bahia também eu joguei. Algum time profissional do passado na Bahia? Jogou? Sim. Qual foi o time? Ah, catuense. Estou no Pena. Eu fondei a Tupoca, tatuense. Em 1908, né? Tinha o Timó, tinha a Jalremi, tinha a Caroço, né? Tinha a Bobô. É, Bobô, o Vandique, né? Tinha o Timar, sabe? Sandro, Naldinho, né? Isso, Naldinho, ponto esquerdo. Eu fondei a Tupoca e ia muito para o estado do Carneirão. A gente está a galera lá. Sucesso segundo tempo para todo mundo. Pronto. Esporte é vida, saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida, corvo dia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória. Assenta a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro. Eu te amo. Meu coração verde é a varreiro. Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória da alegria. Para o futebol, arte e show maravilha. Do povão da Bahia e também de Massas, João. Baianão 2021, sub-20. O campeonato que está bombando aí. Muitas equipes, né? Classificaram oito equipes. Nas quartas e finais. Primeira rodada. Joga o dia de volta. O ABV vai tomando 3x3, mas pode recuperar. No segundo tempo. Futebol é jogado em campo. São duas grandes equipes. Espero então que seja o segundo tempo. E bom futebol para as ambas das equipes.